Hoje eu vou abrir com vocês a encomenda que eu fiz com o fabricante que trabalha com shortinhos jeans de 13 reais e vou mostrar aqui pra você um pouco mais a respeito da credibilidade desse fabricante e te mostrar como que você pode estar comprando shortinhos jeans como esses que estão aparecendo aqui ao lado a partir de 13 reais por um preço ridicularmente baixo que vai te fazer lucrar entre 200 e 300% na revenda por isso se você é alguém que quer comprar shortinhos jeans não atacado por um preço muito baixo fique ligadinho nesse vídeo pois ele poderá ser um dos mais importantes que você já viu na tua vida e se você é novo aqui no nosso canal seja muito bem-vindo meu nome é Leandro Souza e aqui no meu canal eu falo sobre fornecedores sim, fornecedores que trabalham com roupas, calçados e os mais variados tipos de produtos no atacado por isso se você é alguém que está sempre aí na internet buscando por contatos de fornecedores seja muito bem-vindo ao nosso canal e eu já te convido inclusive a se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho aí pra não perder as nossas novidades no vídeo de hoje eu vou falar com você a respeito de um fabricante incrível que trabalha com esses lindos shortinhos jeans que você está vendo aparecer aí agora na tua tela esse fabricante trabalha com opções de shortinhos jeans a partir de 13 reais e os shortinhos jeans que esse fabricante tem são shortinhos jeans muito lindos e incríveis pra você revendedor, pra você sacoleira ganhar muito dinheiro aí na revenda e no vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing né de uma das encomendas que eu fiz com esse fabricante essa semana esse fabricante é um fabricante aí com muitas referências um fabricante de confiança que está presente no polo de confecções de Pernambuco mais precisamente lá no Moda Center na cidade de Santa Cruz do Caparibe caso você ainda não saiba o Moda Center é um complexo gigantesco que tem lá na cidade de Santa Cruz do Caparibe aonde dentro desse complexo você pode estar encontrando roupas extremamente baratas no atacado e o melhor de tudo poderá também é claro estar conhecendo muitos fabricantes que estão presentes lá dentro desse complexo e o meu objetivo com esse vídeo é te mostrar aí a encomenda que eu fiz não foi uma encomenda muito grande né, foi uma encomenda de apenas 20 peças mas aqui nesse vídeo eu quero trazer esse unboxing né, no caso dessa encomenda pra que você possa conhecer um pouco mais a respeito da credibilidade desse fabricante pra que você possa ver que ele realmente entrega afinal de contas né, muitas pessoas na internet passam muitas dores de cabeça comprando com falsos fornecedores que infelizmente não enviam mas esse não é o caso desse fabricante que trabalha com shortinhos jeans de 13 reais, beleza? e ainda nesse vídeo eu vou te mostrar também como que você poderá ter acesso aí ao contato desse fabricante pra que assim você possa estar comprando shortinhos jeans também de 13 reais assim como eu fiz, beleza? pois bem gente, agora sem mais enrolação vamos abrir a encomenda aqui comigo pra que assim você possa né, é claro, estar conferindo as peças juntamente comigo aqui em casa, beleza? bom, vamos lá, vou começar a abrir agora a mercadoria como eu te falei, esse fabricante ele tem opções de shortinhos jeans a partir de 13 reais mas existem né, também outras opções lá de shortinhos jeans que você encontra com ele aí de 13, 14, 16 reais, beleza? lembrando né, que esse fabricante além de trabalhar com shortinhos jeans trabalha também com outros tipos de produtos no atacado essas imagens inclusive que vão aparecer aqui ao lado ó são de aí algumas das peças do catálogo que ele tem como você pode ver são shortinhos muito bonitos essa encomenda que eu tô abrindo aqui agora é uma encomenda né que é desses shortinhos jeans que tão aparecendo aqui ao lado ou seja, é uma encomenda que eu fiz aí referente a esses shortinhos jeans que tão aparecendo aqui nas imagens pra que você possa aí tá conferindo, beleza? bom, continuando né, aqui abrindo lembro a você que esse fabricante né, que esse fornecedor ele é um fabricante, beleza? então com ele você vai tá comprando diretamente da fábrica sem nenhum intermediário para te atrapalhar e ele envia aí também pra todo o Brasil e o contato dele é um contato exclusivo lá do meu guia de fornecedores né caso você seja novo aqui no nosso canal eu tenho um guia, né um guia onde eu apresento mais de 300 contatos de fabricantes é da minha confiança fabricantes que eu inclusive compro né sempre com esses fabricantes aqui roupas no atacado e esses fabricantes são fabricantes de confiança que eu costumo comprar com eles e também muitos dos nossos seguidores aqui do canal e clientes do guia dos fornecedores revelados compram também com esses fabricantes que eu recomendo lá dentro do guia, beleza? bom, vieram 20 peças né como eu te falei vieram 20 peças as peças né, desse fabricante de 13 reais essas peças especificamente de 13 reais elas vêm assim gente ó elas vêm assim embaladas né no caso em uma embalagem como essa elas não vêm de forma individual né embalado um a um isso porque o preço já é muito baixo e o fabricante né pra não perder muita margem né já que a margem dele já é bem baixinha pra ele ganhar na quantidade ele envia né as peças assim em uma embalagem única essa aqui por exemplo tem 5 peças aqui tem 5 peças aqui nessa embalagem né então aí quando você for colocar em tua lojinha de roupas né você pode tá tanto comprando né no caso é uma daquelas sacolinhas que vendem em loja de embalagem em si né caso você queira embalar ou né ele já vem pronto aí também pra você colocar no colocar no manequim e colocar aí no teu estoque assim né eu gosto de deixar é porque eu não tô vendo aqui ó deixa eu eu vou pegar aqui uma encomenda né uma das encomendas que eu fiz com ele ó fica assim ó deixa eu pegar aqui ó ó ó gente ó você pode deixar assim também tranquilamente em tua loja beleza caso você queira embalar você também pode tá embalando né é as peças que você né vier a comprar com esse fabricante como eu te falei né cada embalagem dessa aqui vem com 5 peças né ali eu aqui eu te mostrei anteriormente né ó que é essa aqui ó aqui tem 5 aqui também tem 5 né então aqui faz 10 deixa eu separar aqui né pra você ver que veio tudo certinho ó e aqui tem mais duas e aí fecham 20 peças né foram 20 peças que eu comprei né sem encomenda com esse fabricante então como você pode ver né as peças realmente chegaram certinhas aqui em minha casa essa semana né as peças que eu peguei com ele foram nos tamanhos 36, 40 e 42 né mas ele tem também outros tamanhos lá é no catálogo dele que você também pode tá escolhendo agora eu sei que você deve tá se perguntando Leandro como que eu faço pra ter acesso ao contato desse fabricante de confiança bom eu sei que você tá louco sim pra ter acesso ao contato desse fabricante e eu quero te dizer que o contato dele eu mostro lá dentro do guia dos fornecedores revelados que é o meu guia completo aonde eu trago mais de 300 contatos de fabricantes de roupas que são de confiança e com muitas referências esses fabricantes como eu te falei no início do vídeo são fabricantes que eu costumo comprar roupas no atacado e além disso esses fabricantes são fabricantes que enviam aí também pra todo o Brasil através de correios, transportadora e também excursão caso você tenha aí alguma excursão aí na tua região caso você não tenha excursão aí na tua região você pode ficar despreocupado porque com esses fornecedores você também tem aí a opção de receber através de correios e transportadora então esses fornecedores são fornecedores realmente incríveis que você precisa conhecer e que eu super recomendo a você tá conhecendo e agora gente eu quero falar com vocês a respeito de como que vocês podem ter acesso aí ao contato desse fabricante que trabalha com shortinhos jeans de 13 reais assim como os que eu te mostrei aqui como você pode ver se é um fabricante realmente de confiança com muitas referências e que envia a mercadoria certinha aí pra tua casa sem que você não precise passar dor de cabeça aí sofrendo golpes na internet bom, pra você ter acesso ao contato desse fabricante eu recomendo a você o meu guia dos fornecedores revelados que é um guia completo aonde eu trago os contatos de mais de 300 fabricantes de roupas o contato desse fabricante em especial eu só mostro lá dentro do meu guia dos fornecedores revelados e isso acontece por um motivo muito simples o contato dele é um contato muito exclusivo pois esse fabricante é um fabricante que como eu te falei é de confiança um fabricante que eu inclusive compro pessoalmente com ele como você pode ver é um fabricante que entrega então assim, pra você ter acesso ao contato desse fabricante você tem que estar disposto aí a investir em conhecimento por isso se você é alguém que quer ter acesso aí a verdadeira fonte a fabricantes realmente confiáveis eu recomendo a você conhecer meu guia de fornecedores mas atenção o guia dos fornecedores revelados só vai estar disponível pra pessoas que realmente estão interessadas a crescer trabalhando dentro do ramo de roupas e estão dispostas a investir em conhecimento então se você não quer investir em conhecimento eu já te recomendo até sair desse vídeo e parar de ver essa informação se você acha que você vai ter acesso ao contato desse fabricante de graça na internet sem precisar investir em teu conhecimento eu sinto muito te dizer mas dificilmente você conseguirá ter sucesso no ramo de roupa eu quero te dizer que as grandes sacoleiras os grandes lojistas e também grandes distribuidores só tem acesso aos contatos de fornecedores que tem hoje porque um dia eles investiram em conhecimento ou seja, essas pessoas pra terem acesso ao contato de bons fornecedores que elas conhecem hoje é porque um dia elas investiram em conhecimento seja adquirindo um guia de fornecedores ou seja, viajando pessoalmente até os polos de confecção então você já percebe aqui que grandes empresários do ramo de roupas só são grandes porque um dia investiram em conhecimento então se você quiser ser grande você tem que estar disposto a investir em conhecimento porque só pegar contato de graça na internet não é o que vai te fazer chegar em um outro nível pois os contatos realmente bons, realmente confiáveis repito, realmente confiáveis ninguém vai te mostrar então esse contato aí desse fabricante de shortinhos jeans de 13 reais eu só mostro lá dentro do meu guia de fornecedores e pra ter acesso ao guia dos fornecedores revelados é muito simples é só você clicar no primeiro link que tá aqui na descrição desse vídeo para que assim você possa investir em teu conhecimento assim como as grandes sacoleiras e os grandes lojistas fazem hoje em dia espero de todo coração que esse vídeo tenha que ajudar de alguma maneira se ele te ajudou, deixa teu like e compartilha ele com teus amigos para que assim essa informação possa estar ajudando mais pessoas ah, e se você é novo aqui no nosso canal seja muito bem-vindo mais uma vez e não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal o botãozinho tá aqui embaixo e também de ativar o sininho para não perder as nossas novidades um grande abraço que Deus te abençoe e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima